O Brasil com o número 1, Renan, 2, Felipe, 3, Enio, 4, Capitão Alcides, meia dúzia, Tirson. Meio campo 5, Rodolfo, 8, Júnior, 9, Diogo e 10, Rodrigo. No ataque 7, Diego, 16, Wagner. Júnior, já buscando o jogo com o Felipe, mais atrás da intervenção do Enio. Tentativa na frente para o deslocamento do Diego. Em cima dele a marcação do Barrios, trabalha com o Enio. Diogo, para o Barrios, a bola acaba se perdendo, lateral favorece a equipe do Brasil. Faz o giro. Vai o Enio, abertura para o Atirson, camisa 6 da seleção brasileira. Mas boa jogada ali do Christian. Finalmente aparece o Enio, mais uma boa cobertura ali, desarma o atacante do Panamá. Acentuada que a gente vê do time brasileiro. Vai o John John. Carequinha, camisa 7, vai ele, olha, deixaram, vai o John John, aparece o Enio, fazendo a cobertura. Jogada legal para o Barrios. Disputando ali com o Enio, indo o Barrios. Faz uma firula de corpo, bateu a bola e espirou no Enio, acabou sobrando para o Renan. Júnior. Trabalho com o Enio. Enio retoma, outra vez o Atirson. E vem aí o Festival Universitário da Canção. Rodrigo, bateu de longe. Gol do Brasil. Está aí o Renan, trabalhando com o Enio. Tem jogada com o Felipe, passe feito. O Júnior pede jogada no meio, o Felipe olha, vê o deslocamento na frente do Rodrigo. Você não está vendo essa informação que eu estou te dando aí do movimento do time brasileiro. Está aí o Enio. Vai do Renan. Mais atrás, a jogada com o Enio. Felipe. Os dois chegando aqui. A gente utilizar o Atirson por dentro e pela lateral. Estão marcando sempre as alas aqui. Está ficando aberta. A gente pode buscar esse corredor aqui. Ai, Raul, por que não busca a Marca? Mirador! Mirador! Grito do goleiro deles. Parabéns, hein? Obrigado. Ok, Paulo, é com você. Enquanto isso, você vê aí o time do Brasil. Se despedindo. Vamos confirmar nas escalações. O Brasil com o número 1, Renan. 2, Felipe. 3, Enio. 4, Alcides. É o capitão. 6, 12, Atirson. Meio de campo. 5, Rodolfo. 8, Júnior. 9, Diogo. 10, Rodrigo. No ataque, 7, Diego. Número 11, Gerson. Aí o Enio. Jogando com tranquilidade com o Felipe. Outra vez o Enio. Júnior pede jogo curto. Ele tem o Alcides do lado de cá. O jogo feito por Alcides. Estélvio, toma. Estica na frente para o teto. Aparece o Enio. Faz o corte pelo Brasil. Enio trabalhando com o Alcides. Da equipe de Angola. O Brasil enfrenta hoje um time de marcação que ele não havia enfrentado nos dois primeiros jogos. Essa linha burra de impedimento, chamada linha burra, que o Joaquim Diniz aplica na seleção de Angola. E a equipe de Angola também tem uma postura realmente diferente. Olha o Brasil. É o Enio. Zagueiro do Brasil na área. Dadão aparece por ali e faz o corte. Faz o corte. Cruzamento para a área. Tentativa do Rodolfo. A bola vai entrando. Um toque final. Aí da corrida. Enio. Do Enio. E o gol do Brasil na marca de 13 minutos do primeiro tempo. Enio escreve agora no placar do Godofredo Cruz. Um para o Brasil. Zero para a Angola. Está revendo aí? Fernando Domingues. Uma boa jogada. Uma boa trama da seleção brasileira. De pé em pé. Sobrando para o Enio. Que de carrinho colocou a bola para dentro. Um a zero. Seleção brasileira. Já carimbando o passaporte para a final. As seleções que são menos punidas. Com cartões amarelos e vermelhos durante o transcurso da competição. O Beto trabalha com o Stelvio. Lançamento para o passaporte. Cobertura do Enio. Bola na área. Chegou ali. Gol do Brasil. Enio. De novo. Camisa número 3. Na marca de 45 minutos. Primeiro tempo de jogo. O Enio escreve no placar do Godofredo Cruz. Quatro para o Brasil. Zero para a Angola, Fernando. É o Enio. Mais um zagueiro artilheiro na seleção, né Paulo? Já tinha o Alcides com dois gols. Agora o Enio também com dois gols. É o vice-artilheiro junto com o Alcides. No Mundialito. Atrás apenas do Rodrigo. Que tem quatro. Ele está com cuidado do meu lado aqui. O Enio, Paulo. Parabéns pelos dois gols. E mais um zagueiro artilheiro na seleção. É, sem dúvida. As oportunidades apareceram. E a gente esteve no lugar certo, na hora certa. E conseguimos fazer os gols, né? É bom para a gente, para a equipe. Trabalhar isso aí também. Que é uma surpresa. Pode ser uma surpresa da equipe. Essas jogadas com a nossa defesa. O time está bem. Agora para a final. Se prefere alguém? Uruguai, México, Bolívia? Não. Eu acho que o que vem está de bom tamanho. São duas equipes fortes. A gente tem que pensar em trabalhar bem. Esses dois dias que faltam para a final. Para a gente ter a força de enfrentar qualquer equipe. Parabéns pelos gols. Vamos confirmar as escalações. Brasil com o número 1, Renan. Número 17, Daílson. 3, Enio. 4, Alcides. Capitão da seleção. Meia dúzia, Tirson. Meio de campo, 5, Rodolfo. 8, Júnior. 9, Diogo. 10, Rodrigo. No ataque, 7, Diego. E 11, Gerson. Trabalho com o Aze. Passe. Jogando meio para ninguém. Fica fácil para o Enio. Quarto feito pelo Enio. A bola se perde lateral. Que é da equipe da Bolívia. Pérez. Apareceu bem. A zaga do Brasil. Está aí o Enio. Chega com o Enio. Aqui tem outro zagueiraço da seleção. Deu para segurar o Juan Arce bem hoje, né? Sem dúvida. O time é a equipe deles. Não é a equipe boa. É a equipe que tem jogadores de velocidade. A gente superou isso tudo aí com vontade. Com o trabalho que foi feito durante lá na grande também. Com muita vontade isso aí. Representando o nosso Brasil aí com esse título aí. Maravilhoso. Você do Cruzeiro. Qual a expectativa agora do teu futuro? É, voltar para o clube. Trabalhar cada vez mais. Procurar um espaço no profissional. Em outras seleções que vão vir para frente. E tocar a bola para frente. Chegar o objetivo que é ser um profissional.